Olá, eu sou o Marcelo Azeredo, consultor imobiliário. Hoje eu estou aqui no Jardins Verona. Quero apresentar para vocês uma casa nova. São quatro suítes. Acompanhe aí no vídeo e depois entre em contato com o telefone que está na descrição e agende uma visita pessoalmente. Te aguardo, até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto